Fato do T-15 de nove, galera. Dia do talento aí, ó. Ah, fazer comercial pra ninguém não, mas olha como é que ficou. Deixa eu ficar com a manchinha aqui. Aí, ó. Deixa eu fechar a porta aqui. Deixa eu ficar com a manchinha aqui. Olha aí. Poliei, né, galera? Bom, ontem eu fiz o vídeo aí, eu tava lá na empresa lá, sábado. E aí, eu começo a queimar o capô. E queima mesmo, viu, galera? Aí fica só no tempo, ó. Aí, o que a gente faz? Tem que polir ele. Ainda ficou umas manchinhas aí. Mas vai sair nos outros polimentos. Vou ver se eu pulei pelo menos uns 15, 15 dias. Primeiramente, a Baiana ou parada, eu vou polir ele. Né, galera? E aí, que você vê, ó. Ontem eu dei uma limpada no chassi Zandino. Dei uma limpada no chassi dele. Aqui, ó a diferença, ó. Essa roda aqui é com câmera. E essa é sem. A com câmera, igual eu já falei aí, né? Ela esquenta. Ela esquenta demais. Aí, ó. Ela esquenta demais. E, ó, eu já tô chateado com roda com câmera já. Já rodei, já demais. Já tive muito prejuízo. Mas... Já tive muito prejuízo com roda com câmera. É o que eu aconselho aí, a galera aí, que às vezes estão piotando. Tal caminhão aí, isso aqui. Se você tiver oportunidade de pegar um. E passar todo pra sem câmera. Já pegar um sem câmera, você vai ver que é muito melhor. Algumas pessoas falam aí, eu até concordo também. Você pegar um caminhão com pneu, com câmera, um pneu bom. E com a câmera nova, um protetor novo, ele aguenta muito ainda. Mas eu prefiro já pôr o sem câmera. Porque mesmo ele pode rodar muito, mas ele fura demais. Passa o pneu novo que ainda fura. É o pneu sem câmera, por incrível que pareça, já não fura tanto. E outra coisa também, a mão de obra. Olha aqui o que você vai ver. Bom, pô, você vai trocar um pneu desse. Sem câmera não está. Uma alavanca só, o cara tira e põe. Se fosse de fora, você ia nem tirar a roda. Igual esse aqui não. Você tem que tirar a roda. Tirar os dois anel que fica lá de dentro. Tem protetor e tem a câmera. Então o pneu sai mais caro, você vai pensar. Porque um pneu aí pra tirar o seu do sufoco é 250 reais. E se esse aqui estourar, não põe 250, igual o sem câmera. Só que você tem que comprar a câmera e o protetor. Isso aí vai mais uns 150 a mais. É, a carroceria está aí. Como a galera já sabe, esses madeirites aí, pra reforçar a carroceria, na época que eu puxava enlatado, né? E aí eu colocava uma lona por cima. E quem olhava, viu que a sualhe era zera. Eu tirei a lona que estava por cima dele. Porque é chovendo, né? Se eu deixar, vai poder ser as madeiras por baixo do madeirite. Aí está um pneu. Estou rodando em cima dele já tem um tempo. Ali, ó, tem aqui o buraco. Tem um vão ali que eu emprestei a lona pro machado. O machado é aqui do Constellation, né? E logo logo esse caminhão vai rodar, né, galera? Essa semana, fé em Deus, em nome de Jesus, eu vou comprar pelo menos uma roda sem câmera e guardar ela lá em casa. Vou lixar ela, que eu vou deixar ela por fora. Eu estou querendo, galera, comprar uma roda, comprar as rodas 275. Porque a 29, igual no truque ali, ó. O meu truque é 29, eu fico um pouquinho no pneu, um pouquinho pra fora aí. E eu vou ver se eu passo ela pra... Passou pra daí 27. O colega meu me falou pra eu passar meus pneus tudo pra 295. Que pneu de carreta aqui fica muito bom. Eu também até acho que fica bom, mas... Então agora já tem 427, eu vou comprar lá, pelo menos, mais 427. É trabalhar com ele. E trabalhando eu troco eles. A vantagem do 29 é que ele é maior. Então ele fura menos. Ele pra galera que gosta de andar aí pra correr mais. Ele é melhor. Entendeu, galera? Então é isso aí. Beleza? Eu estou postando um vídeo aí, não está muito em ordem. Mas eu quero que tiver qualquer dúvida, ele pode estar entrando em contato aí com nós aí. Pelos comentários, né? Também tem a página do Facebook que eu criei. Que é o Fato do PXMB 1519 lá também. Eu vou deixar o link aí. Beleza, galerinha? É isso aí. Obrigado. Obrigado.